Fala galera, beleza? A gente tá no sul do estado do Espírito Santo, na cidade de Cachoeira, Tupilirim, cidade nossa, Natal. Na verdade eu tô no meu apartamento, tô na minha casa e eu tenho notícia bacana pra dar pra vocês. Tô aqui na minha casa aqui, ó. Essa aqui é a minha sala, onde a gente... Onde a gente... Essa aqui é a minha sala, onde a gente senta pra poder refletir, descansar e trabalhar. Beleza? Aqui, ó. Então, olha só, galera. Eu ganhei um gorro de presente de uma seguidora do outro lado do Brasil, lá de São Paulo. Que falou que eu só tinha um gorro só e ficaria feio pra usar só um gorro só. Mas eu não tenho um gorro só, eu tenho mais de 20 gorros pretos, vermelho, azul. Então, muito obrigado a você que me deu esse gorro. Vou usar sempre essa camisa amarela pra combinar. E um beijo no coração aí. Tamo junto e tamo trabalhando pra mudar a vida das pessoas. Forte abraço aí, ó. Beijo no coração. Tchau, tchau, pessoal.